Neste vídeo, o histórico encontro de Gorbachev com o Papa. O texto foi escrito por Isael de Araújo e publicado no jornal Mensageiro da Paz em janeiro de 1990. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O restabelecimento das relações diplomáticas após 72 anos de distanciamento formal, a liberdade total de expressão da fé na União Soviética e a decisão da visita iminente do Papa João Paulo II a aquele país foram os resultados do histórico encontro de 1 hora e 15 minutos entre o presidente Mikhail Gorbachev e o chefe da Igreja Católica no Vaticano, o Globo II, de dezembro de 89. Noticiada com destaque em toda a imprensa internacional, a visita do presidente russo ao líder da Igreja Romana se constituiu num dos fatos mais importantes deste século com profundas repercussões proféticas por tratar-se de uma porta que se abre para aproximação entre o país que introduziu no mundo o comunismo ateu e a organização religiosa que se autodenomina a legítima representante do cristianismo, ensejando com isso, quem sabe, um ensaio dos primeiros passos para o cumprimento de Apocalipse 17. Por outro lado, há outra lição a tirar do episódio, que é o fato de o comunismo não ter conseguido baner da Rússia a força da fé cristã, o que invalida o secular ensino marxista de que o ser humano é matéria e nada mais. Que o homem é constituído de duas naturezas, material e espiritual, a palavra de Deus nos ensina e o próprio homem dá prova disto. Marx, um dos teóricos do comunismo, ensinava que a matéria é a realidade última e que ideais e ideias são ambos simples produtos da matéria em movimento, materialismo dialético. Como só há matéria, logo não há o transcendente, não há criador, nem alma humana, nem vida eterna, nem lei divina, não há a espiritualidade. Mas o que havia de espiritual para ele era o mal da posse individual, da propriedade privada, algo fora do homem e não dentro, como afirma a Bíblia sagrada. O mal desapareceria quando fosse substituído pela propriedade estatal ou coletiva. Marx fez um diagnóstico errado e receitou um remédio errado para um mal errado. A política não preenche as necessidades espirituais do homem, por maior que seja a satisfação social que ela possa oferecer. Mal também do capitalismo. Pode o homem viver só de pão? Preencher as necessidades espirituais é a finalidade da religião. Daí, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por outro lado, como disse Claude Lefort, filósofo francês, O povo soviético perdeu toda a capacidade de iniciativa, toda a ética do trabalho, todo o senso de responsabilidade. Deu ao homem, dê ao homem tudo o que ele deseja e ele imediatamente achará que tudo não é tudo, disse Kant e Karanzin, historiador russo. E assim os homens russos têm procurado satisfazer as suas necessidades espirituais da mesma maneira que todos os homens no resto do mundo e em todos os tempos. E nem Deus morreu. Vinte anos depois da Revolução Comunista, o senso mostrou que metade da população russa ainda acreditava em Deus. E o culto a Deus vinha sendo praticado quer oficialmente, para estrangeiro ver, quer clandestinamente. Também nos últimos anos tem sido revelado que grande número de homens e mulheres russos estão metidos no alcoolismo, nas drogas, na promiscuidade, na corrupção e em vários outros vícios. Querem mais lazer e cultura, além dos tipicamente nacionais. No fundo buscam a liberdade, glasnote. Como satisfação máxima do espírito. Agora as proibições sobre atividades religiosas estão suspensas. E sobre isso, Mikhail Gorbachev declarou em seu encontro com o Papa. Na União Soviética, vive gente de diversas confissões. Estão ali cristãos, muçulmanos, judeus, budistas e tantos outros. E todos têm o direito de satisfazer as suas próprias exigências espirituais. Em breve aprovaremos, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a lei sobre a liberdade de consciência. A liberdade total de expressão da fé na União Soviética e a perestroika precisa disso. Deverá ser estabelecida na prática. Até as novas leis sobre os meios de comunicação já admitem que as sociedades religiosas sejam concessionárias de rádio e TV. O muro espiritual está desmoronando. O terreno, o coração de cada russo, está lá para ser ocupado pelo Evangelho. O encontro do Vaticano serve, portanto, para que o povo evangélico, de modo geral, a par do aspecto profético que o fato encerra, tome consciência de suas responsabilidades para que a Rússia seja totalmente invadida. Não por armas bélicas, mas pela mensagem redentora do Calvário, a única que pode realmente preencher as necessidades espirituais do homem, em detrimento de qualquer ideologia política, social ou econômica, seja ela comunista, capitalista ou qualquer coisa. Israel de Araújo, jornal Mensageiro da Paz, janeiro de 1990. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios, 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do Youtube as notificações dos novos vídeos.